De 364 votos, é uma votação acachapante e muito importante, muito importante, porque ela dialoga com um princípio que é superior ao voto de cada um de nós. O deputado que cometeu crimes e por isso está preso, e aqui a gente avalia a decisão do Supremo, ele na sua defesa, e tem que ter defesa, ele disse que nada está acima dos votos que recebemos. Errou. Tem algo muito importante que está acima dos votos que recebemos. Chama-se Constituição Brasileira. A Constituição está acima dos votos que recebemos. E eu quero, presidente Arthur Lira, deixar um recado muito evidente e claro aqui. Eu quero falar em defesa da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar está sendo defendida nesse momento. Esta votação de 364 votos a favor da manutenção da prisão não é por causa do STF. Não tem relações com o STF. Esta decisão tem relação com a imunidade parlamentar e o significado que esta imunidade tem para cada um de nós. Porque nenhum de nós, nós da esquerda, nós do centro, nós da direita, não os fanáticos, não usamos a imunidade parlamentar para cometer crime. É este o debate que a gente está fazendo aqui. A imunidade parlamentar custou caro, porque a democracia custou caro. Nós não podemos aceitar, presidente, termos uma ditadura disfarçada dentro da democracia. Porque é isto que o projeto bolsonarista pretende. Uma ditadura disfarçada, usando mandatos. Então nós, aqui, não estamos avaliando um deputado. Claro, o deputado cometeu crimes. Não são falas duras. São falas criminosas. São ameaças. Não são opiniões. São violências. São ódios. São atentados contra instituições. A gente está falando de crimes cometidos. Cometidos sequencialmente. Por isso flagrante. Por isso a prisão é legal. A prisão é legal. Tem base legal. Está correto, ministro da História de Moraes. E referendado por 11 dos ministros. Por toda a corte. Nesse sentido, deputados e deputadas. Eu quero dizer que não é a prática de um deputado. O que está em julgamento aqui não é o deputado em si. O deputado em si, a gente pode avaliar o que ele fez no seu passado. Que é muito grave, inclusive. Mas ele foi eleito. Mas ao ser eleito, ele tem que respeitar a Constituição. Coisa que ele nunca fez. E essa é uma questão central. Agora, é uma prática que está sendo julgada nesse momento. Não é a de um deputado. Este deputado, ele é apenas um souvenir do absurdo. Ele não passa disso. Ele é um souvenir do absurdo. E usado pelos bolsonaristas para isso. Será esquecido pelos bolsonaristas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque a sua utilidade já passou. Agora, é grave. Porque é uma prática que vem da Presidência da República. Que vem de diversos ministros. E que vem de vários deputados. A prática de se utilizar do Parlamento para defender atos criminosos. Não é imunidade parlamentar. E esse país, realmente, deputado Alice, ele é único, né? Como nós podemos olhar, deputado Fabio Tradi, um deputado falar em liberdade de expressão para defender o AI-5. Este país é realmente singular. Este país não é para qualquer um. Não é para amadores. Porque o AI-5 impede a liberdade de expressão. E ele quer defender o AI-5 se utilizando do argumento da liberdade de expressão. E eu quero fazer uma reflexão. Eu sou professor de História com muito orgulho. Eu estou, deputado. Não há simetria entre o discurso de Márcio Morena Alves e o ocorrido que nós estamos aqui avaliando do crime do deputado Daniel Subir. Não pode se fazer simetria nisso. O deputado Márcio Morena Alves defendeu o parlamento, defendeu o país, defendeu a democracia contra a ditadura, instalada covardemente e violentamente em 64. O seu discurso em 68 foi para defender a sociedade brasileira e defender o parlamento. Como fazer simetria e comparações com o que está acontecendo agora? Não. Não. Não façam isso com a nossa história. Por favor. Quem pede é um humilde professor de História. Não cometam esse erro histórico. Não façam isso. Então, o deputado está sendo preso e, por 364 votos, mantido a sua prisão por desrespeito sistemático, uma prática que não somente ele tem de desrespeitar a Constituição brasileira, de fazer ameaças, de promover o ódio. E é uma disputa de sociedade, deputado Amarelo Rosário. É uma disputa de sociedade, deputado André Figueiredo, que gentilmente me cedeu este tempo aqui da liderança de oposição, o nosso líder da oposição. Esta sociedade onde eles querem mais violência e menos cultura, onde eles querem mais tortura e menos direitos. Isto é um projeto de sociedade racista, homofóbico e, sim, por isso, dito fascista, porque é um conceito histórico, porque isto não pode ser chamado de outra coisa. É um projeto fascista de sociedade que está nas vozes de alguns desses parlamentares, derrotados de forma flagrorosa hoje. Isso é importante para esse país. A defesa aqui é, inclusive, das nossas imunidades, do nosso direito a falar. Porque os deputados do PP, os deputados do PT, os deputados do PSOL, os deputados da esquerda e da direita não usam a sua imunidade para isso. Eu não quero ser confundido com esta prática criminosa. Então, essa prisão é legal e referendada pelo parlamento, porque não queremos nos misturar com uma política de ódio e com um projeto de sociedade que não representa a maioria do povo brasileiro. Por isso, tem uma crescente rejeição, inclusive, desse governo. Porque sabemos que o discurso odioso do deputado que o leva à cadeia hoje é um discurso que ele teve com quem aprender. E foi o presidente da república. Ele vem da mesma escola de um bolsonarismo que não tem respeito à vida. É disso que a gente está falando. Então, senhor presidente, a gente, nesse momento, precisa falar em nome da democracia. É a democracia que está em jogo. É a defesa do Estado Democrático de Direito. É a defesa das nossas diferenças. E aí entra um elemento muito importante. Não podemos, a partir deste ato, criar uma caça às bruxas permanente. O direito à imunidade vai ser mantido nessa casa. Eu, por exemplo, já fiz várias vezes falas contra o presidente da república, o associando à defesa das milícias. E vou continuar fazendo. Porque digo fatos. Falo das relações da família com o Adriano. Absolutamente condenado por ser miliciano com a família. Eu digo fatos. E eu tenho o direito de fazer essa analogia e fazer esse debate. Dizer que o presidente comete crime de epidemia que é previsto na Constituição quando promove aglomeração e fala para não usar máscara é o que nós podemos e devemos fazer. E isso, sim, é prática de genocídio. Não vamos misturar opinião política e direito à crítica, direito da minoria, porque a imunidade é fundamental para o direito da minoria. E, ao contrário do que o deputado disse na sua defesa, eu não quero uma sociedade onde todos defendam a mesma coisa. Porque isso é uma concepção totalitária. Eu quero uma sociedade onde a diferença seja preservada. Por isso a democracia é tão importante. E o deputado não entende isso. Por isso ele transforma o seu adversário em ódio e necessidade de eliminação do outro. Nós não queremos eliminar o outro. Esta é a defesa singular do papel tão fundamental que tem este parlamento. É em nome de Ulisses, é em nome da Constituição de 88, dos movimentos sociais que fizeram a Constituinte que a gente está votando. Mas mais do que isso, eu quero, nesse momento, fazer o meu voto em homenagem à Marielle Franco. A Marielle foi minha grande companheira de luta. Obrigado. Amiga, querida. E você, deputado, que nesse momento está sendo preso, tentou matar a memória da Marielle. Fez diversos discursos de ódio sobre uma mulher negra, brutalmente e covardemente assassinada. O seu discurso de ódio encoraja muita gente a cometer práticas físicas de violência. E nós não precisamos disso. A Marielle virou placa, virou símbolo, virou arte, virou sonho, virou esperança por tudo de bom que ela fez na vida. A Marielle vai ser lembrada sempre porque ela ficou gigante. E o senhor, deputado, ficou pequeno. O tamanho de um homem não dá pelos seus músculos. O tamanho do homem dá pela sua dignidade. O senhor será lembrado pela noite de hoje. Uma noite onde a sua história é lamentavelmente contada a partir da sua prisão. Ao contrário da Marielle, que é gigante e segue encantando tanta gente jovem, tanta gente que faz o bem para esse país. A justiça vai ser feita. O senhor tem que ser caçado. Pessoas como o senhor não cabem no parlamento. Cabe a diferença. Cabe ideologias divergentes. Cabe o bom debate. Cabe o bom enfrentamento. Mas não cabe o ódio. Não cabe o fascismo. Não cabe o medo. Não cabe a violência. Não cabe a ameaça. Por isso, a gente concorda com a decisão do Supremo e vota pelo Brasil, pela Constituição de 88 e pela memória de tantos que pagaram por atrocidades como aquelas que o senhor defende. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.